Partiu agora o marco das três fronteiras agora aqui no Brasil Tá começando a pingar? Tá começando a pingar, mas nós temos fé Como estamos seguindo na fé esses dias, então Cremos, porque da última vez tomamos uma baita, baita chuva Não assistimos nem a programação, mas temos fé Estamos chegando já bem pertinho aí do horário, então Giovanni Dorado a apresentação, Giovanni já foi na frente Pra poder comprar, e ali tá a minha mãe, a Dona Maria Nós vamos comprar agora Do preço eu vou ver direitinho, confirmo com vocês, se eu não me engano é 47, um negócio assim Então, ó Ó, estamos aqui comprando ingresso, a inteira ela custa 48 e a meia 25,50 Estudante, idoso e professor também Bem filha, bem filha Ó, então ó, chegamos aqui, vamos pegar um lugar, porque daqui a pouco tem apresentação E eu vou mostrar pra vocês com calma Muito alto! Já chegamos, já pegamos o lugar ali, ó Eles dão cadeiras Tem um parquinho aí, olha, dá pra ver aí, Thay, né? É muito alto, se você for lá É muito alto Minha mãe tem que me filmar, tirar foto, né? Eu passando lá, nossa Sim É, tem que tirar aqui, amor Mas o bom é que a noite vai ficando mais bonita Vamos tirar a foto agora Enquanto nós esperamos a apresentação A Gi tá se divertindo no parquinho Daqui a pouco eu tô indo lá olhar ela Mas eu vou tirar a fotinha aqui das avós Pra ficar registrado esse momento único Oi? Tá lá no parquinho Gente, hoje tá muito cheio, eu acho, creio, né? O horário que nós chegamos E agora, diferente de quando viemos aqui em 2021 Aqui era liberado, agora não Fizeram essas grades E agora tem fotógrafo profissional também Pra quem quiser E por conta disso, né? Tem uma fila Que acaba que fica mais organizado também Também fica mais organizado Porque antes, né? Ficava todo mundo em volta E quem chegava primeiro era o que fazia a foto Essa é a vista Não existia essa ponte quando viemos em 2021 Agora ela tá prontinha Aqui liga do Brasil ao Paraguai Ali é o lado Paraguai Fronteira Paraguai E o lado de lá, Argentina Estávamos ontem E aqui é um ponto, gente Pra criança maravilhoso Que enquanto, né? Aguardamos pra assistir o show Fazemos as fotos Tem esse momento que as crianças Podem aqui se divertir tranquilamente Ó, agita bem ali Deixa eu dar a volta, peraí E aí, filha? Tá legal? Aquilo ali ainda não Você já subiu lá? Já 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 Uau! Agora, aguardando Com a apresentação, que eu acho que já começa Daqui a pouco, eles falam que é às 18 Dona Maria, minha mãe, Giovana Tá brincando no parquinho, enquanto Giovana foi tirar foto A gente tá revezando Porque dica, você chega Isso aí foi o taxista que nos passou, chega, já pega Um lugarzinho, marca como estamos Em grupo, estamos revezando pra tirar As fotos, e que o Senhor nos abençoe Que nunca é chuva, que da vez passada Não assistimos nada, porque choveu Todo mundo aguardando Na programação, não dá pra falar muito o que eu sou Não deixa nos ouvir, mas eu vou filmar O que der pra vocês Né, Bibela? E a Dona Maria tá de capa Essa vai pro vídeo, Dona Maria Que ontem era só foto Olha como Deus é bom Eu trouxe a capa de chuva pras meninas Uma mãe sempre bem preparada Mas eu pensei Oh, confie em ti, e parou, gente Parou de chover, Deus é muito maravilhoso Claro, se chovesse Ele não deixa ele ser Deus maravilhoso Mas, bom demais Pra gente poder aproveitar Já que estamos com crianças Com a avó e tudo Bora assistir E já tá na hora de começar Você quer uma lenda de verdade? Não, não, não 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 Não, não 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 Os pais e os formadores da base do rio do Prata, rio que abriga ainda a Itaipu Nacional, que de ouro pelo rio do Azul, é o tempo, filosofia, a terra visível e sólida. Já gostei, filha. Nossa, eu tomaria. Nossa, eu adoro o tambor. Olha que linda, filha. Nossa, que massa. Por que eles colocaram naquele sopó ali? Não sei, eu acho que vai fazer alguma coisa. Caraca, filha. O cabelo é bem linda. O cabelo é um negócio. Uhul! O cabelo é um negócio. O cabelo, o cabelo, o cabelo, o cabelo. Ora, olchem. Não sei, eu acho que vai fazer alguma coisa. A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL